Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar o que foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi depois da vitória de virada por 4x3 sobre o América. Eu já fiz um vídeo aqui, direto Santa Catarina, tava tirando o final de semana de folga, mas eu não consegui repercutir o Renato. E por isso, mesmo que já tenha passado um tempinho, eu acho importante te contar o que de principal falou o técnico gremista. Antes, preciso te dizer que esse vídeo é em parceria com a galera da ZAPEI. Z-A-P-E-Y, ZAPEI. Um aplicativo gratuito pra tu ter no teu celular agora. Tanto aqui embaixo na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário, tem o link pra tu baixar. Pra que serve a ZAPEI? Consultar tudo o que tu precisa sobre o teu carro, moto, ônibus, caminhão. E ali tu vai ter se tu tem multa, IPVA, licenciamento, qualquer coisa. Bom, tem alguma coisa pra pagar? Aí eles te parcelam isso em 12 vezes no cartão de crédito. E usando meu código JBFILHO20, tu ganha um desconto na hora do pagamento. Então, bora aqui embaixo baixar a ZAPEI. Gente, vamos lá. Renato começa a coletiva concordando com o repórter Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, que pergunta pra ele sobre, olha, o Grêmio tá bem no caparato, ninguém vai discutir isso e tal. Voltou pra quarta colocação, o G4, mas é fato que faz muitos gols e toma muitos gols. Isso precisa ser melhorado. E o Renato concorda. Ele diz, não, isso é verdade. Ele não negou essa informação, até porque não tem como negar. Mas ele pediu dizendo o seguinte, bom, a gente toma muitos gols, mas precisa de tempo pra treinar. Precisa de treinamento. E nós não estamos tendo tempo pra treinar. E calma que a gente vai falar sobre isso, porque algumas pessoas vão ligar a data FIFA, folga e tudo mais. Mas Renato disse, eu nem vou usar essa questão como desculpa. Vou te dar dois motivos que é super importante, que eu acho que as pessoas precisam colocar na avaliação sobre o porquê o Grêmio toma muitos gols. A primeira, que toda hora estão mudando os jogadores do sistema defensivo. E aí o entrosamento vai ser diferente, o jeito de jogar vai ser diferente, até o Renato não pode dizer isso no coletivo, mas a qualidade do teu titular não vai ser igual do reserva. Então, essa é a primeira questão. Toda hora tem mudança. E a segunda situação é que ele propõe um time ofensivo. Ele gosta de um time ofensivo. O Grêmio é um dos melhores ou o melhor ataque do campeonato. E tá fazendo muitos gols. Pra o Renato seria muito simples a sua visão, consertar todos os problemas da defesa, que seria botar mais um volante, botar mais um zagueiro, fechar um pouquinho no time. Mas aí as pessoas estariam reclamando que o Grêmio não é ofensivo, que não cria, que não arma, que não vai pra pro gol. Então, é um equilíbrio que ele tá tentando achar, de fato. Mas, pondera esta situação pra reportagem e pra torcida em geral. Que, ó, primeiro, nem sempre eu tenho os titulares. Segundo, eu gosto de um time mais ofensivo. Isso vai ter que naturalmente acontecer. Mas o Renato concordou que precisa de um ajuste, mesmo sendo mais ofensivo como ele gosta. Dá pra, né, tomar menos gols, até porque as desorganizações do último jogo ficaram bem claras. E o Renato meio que concorda com isso, mesmo que não tenha falado publicamente. Bom, ele não acha que foi uma má fase que o Grêmio passou. Acha que foram 3, 4 jogos que eles vacilaram. Mas que agora já reencontraram o caminho das vitórias. Cristaldo, tem uma frase interessante, que a gente pergunta sobre o Cristaldo ali e tal, sobre o cara ter feito gol, ter chorado. E o Renato diz, olha, o Cristaldo é um jogador que ele conta, gosta muito e tudo mais. Mas tem uma parte que ele fala que ele não fez um grande jogo, mas ele foi decisivo. É engraçado o Renato falar isso, porque é bem o que eu penso do Cristaldo. Ele é um cara decisivo, mesmo quando não faz grandes partidas. Mas várias vezes o Cristaldo não consegue fazer grandes jogos, mas vai lá e faz o gol da vitória. E o que que tu vai falar, né? Isso faz parte da avaliação dele também. Sobre folgas. E era óbvio que esse assunto ia voltar à tona, porque o Renato falou nessa primeira resposta sobre ter tempo pra treinar, e aí na última o repórter perguntou pra ele, olha, não é necessariamente uma... Ele não quis fazer crítica ou tal, mas ele quis dizer o seguinte, bom, e aí? Tem gente que tá pedindo tempo pra treinar, mas fala, ó, o Renato deu folga, deu folga longa, 4, 5 dias pros jogadores. E ele falou, ó, vamos lá. Folgas, todos os técnicos do Brasil dão. E ele faz perguntas retóricas, né, pra imprensa, dizendo assim, me diz, como é que eu vou segurar esses caras aqui na data FIFA? Como é que eu vou segurar esses caras motivando aqui na data FIFA? Sendo que todos os treinadores do Brasil estão dando folgas, e eles estão vendo. Como que vocês acham que eu vou conseguir segurar esses caras aqui fazendo esta situação? Ou seja, todos os outros colegas deles tendo folga, e só eles vão trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, e aí todo mundo voltando na quinta, na sexta, e aí? Ele justifica dizendo, olha, teve time do Brasil, não sei qual é, que deu folga até maior que a do Grêmio. Teve time que deu um pouquinho menor, mas isso é cada treinador que vai saber o que seu grupo está podendo tirar de folga. Mas, na sua visão, não tem como criticar, por quê? Ele disse, olha, as pessoas da imprensa, e não são todos, o Renato sempre lembra, elas falam sobre os jogadores folgarem 3, 4 dias na data FIFA, mas e todas as outras vezes que eles trabalham sábado, domingo, feriados, que eles podiam ter folga na semana e não tem, porque tem jogo quarto e domingo, e aí é pé embaixo, isso não conta, isso não é visto? Enfim, o Renato falando abertamente sobre esse fato. Aí, tem até uma situação que é interessante, é uma frase que é verdade, que ele fala, que ele diz, olha, o Grêmio, com folga ou sem folga, do jeito que ele está comandando, está no G4, voltou para o G4 agora, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, o tempo inteiro. E aí o Renato justifica, então, quer dizer, está dando certo. Só que ele tenta trazer uma situação, que eu vou relatar aqui, embora eu saiba que não é necessariamente verídica, porque eu já convivo em muitas redações, dizendo que alguns jornalistas têm ciúme, têm inveja, não querem o Grêmio no G4, isso é balela, né? Todo mundo quer o Grêmio brigando para a vaga da Libertadores, ou para o título, porque é um melhor para todo mundo. Ninguém quer cobrir, sei lá, Grêmio e Vila Nova numa Série B, Grêmio e Brasil de Pelotas, ou Grêmio e Flamengo numa Série A. Meio bobagem, mas o Renato disse isso, e eu estou te relatando aqui o que passou o Renato na sua entrevista coletiva, dizendo que tem jornalista que não quer o Grêmio bem. Isso não existe, mas tudo bem, faz o que? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.